Na noite da última terça-feira, a polícia militar prendeu um homem que não teve nome e idade divulgados por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada pela equipe da Força Tática nas proximidades da saída para Peixe. A equipe de Força Tática após receber informação da agência local de inteligência sobre uma entrega de drogas que iria acontecer nas proximidades do cemitério na saída para Peixe. Os militares realizavam patrulhamento nas imediações, quando avistou um veículo parado às margens da rodovia com dois ocupantes, momento em que o condutor julgou o veículo na tentativa de atropelar o policial e empreender fuga, mas foi repelida a injusta agressão com disparos de arma de fogo. Logo em seguida, iniciou um acompanhamento tático, onde encerrou na Vila Quixaba e foi realizada a abordagem dos infratores que, durante entrevista, revelaram onde tinham descartado as porções de drogas. Com os indivíduos, foram encontrados duas porções de substância análoga à maconha, totalizando-as 341 gramas. Diante dos fatos, os envolvidos e o material aprendido foi conduzido até a central de flagrantes, onde foram autuados por tráfico de drogas.